Paulinho Guará, técnico do Aimorés, está aqui conosco. Paulinho, uma ótima tarde, boa sorte no jogo amanhã contra o Berlândia. Muito obrigado também pela entrevista. E já começo perguntando a você, Paulinho, você assumiu o Aimorés durante esse módulo 2 e o que trouxe de lição e de motivação aos jogadores agora no Hexagonal Final. Uma ótima tarde. Ótima tarde, prazer estar falando com vocês, estar participando do programa. Agradeço ele pelo convite. Realmente, tenho aqui praticamente oito dias à frente do comando. Encontrei um grupo muito forte, muito unido. Um trabalho já bem feito pelo professor Nilson, que estava aqui antes da minha chegada. Lógico que a gente chega com uma ideia nova de jogo, uma maneira diferente, às vezes o que estava sendo feito. mas é importante você chegar num clube com a estrutura do Aimorés, onde as pessoas aqui, pessoas do bem, né? Um ambiente muito bom, estrutura muito boa de trabalho. Então agora é, podemos iniciarmos agora em casa, principalmente esse jogo de amanhã, um jogo importante diante da nossa torcida, que a gente possa conseguir a nossa primeira vitória aí, né? no comando, e também voltar novamente a ganhar os jogos. Marcos. Paulinho, boa tarde. Um prazer estar falando com você. Na primeira rodada do Hexagonal Final, nós tivemos três empates, né? Todas as seis equipes empataram. Isso mostra muito do equilíbrio, né? São as seis melhores equipes da primeira fase, que avançaram para o Hexagonal Final. Você acha que esse resultado de empate joga ainda mais pressão para as equipes no restante dessa competição? Exatamente, né? Essa competição de módulo 2, ela é muito difícil, né? Muito igual. Todos os seis clubes que passaram, né? São equipes que têm totais condições de brigar pelo acesso, né? Sabemos tanto que a primeira rodada, três empates. Eu acredito que vai ter esse equilíbrio, né? Mas a gente precisa, atualmente dentro de casa, fazer o nosso dever, né? Ganhar em casa, buscar ponto fora. O equilíbrio da competição requer você estar sempre atento, né? Sabendo jogar competição, buscando resultados. E acredito que vai ser do início ao fim essa disputa. Agora, Paulinho, qual a importância da torcida do Amores? Inclusive, ela acompanhou bastante o time o tempo todo na competição e sempre lotando o estádio. É, aqui eu falo que o nosso décimo segundo jogador, né? É a torcida. Joguei aqui contra. Sei como é difícil jogar aqui dentro, né? Com a torcida que apoia o tempo todo. Uma torcida, uma cidade que acredita no projeto, né? Acredita. Tá abraçando a causa, né? Acredito que amanhã também é casa cheia. Então, isso pra gente é gratificante. Contamos com a força da torcida mesmo pra que amanhã a gente consiga nossa vitória em casa. Paulinho, agora também aqui na Rede Minas vamos transmitir essa partida muito importante no hexagonal final. Muitos torcedores não vão conseguir aí esse jogo. Mas fica o convite também. Deixa o convite pro nosso telespectador. Não só aqui de Ubar, né? Onde você está trabalhando. Mas também de todo o estado pra acompanhar com a gente aqui na Rede Minas, três e meia da tarde. É maravilha, né? Sabendo que a Rede Minas vai poder transmitir esse jogo. Acho que engrandece ainda o jogo, o espetáculo, a competição. Vários jogadores, né? Tem familiares fora de Ubar, até mesmo do estado. A gente tem essa possibilidade de poder, né? Os familiares, né? Estar com a nossa torcida lá na nossa cidade, nossa família. Pra que venha nos apoiar também, mesmo de longe. E também os torcedores, né? Que gostam do futebol mineiro. E a Rede Minas tá propondo essas condições de poder estar transmitindo. E isso acho que engrandece mais o módulo dois. Ô Paulinho, então, muito obrigado pela entrevista e boa sorte amanhã. Eu que agradeço. É um grande abraço. Obrigado.